Olá pessoal, estou voltando aqui que eu tinha falado num vídeo anterior que eu ia falar pra vocês quando é que o aplicativo Uber ia estar me liberando pra eu começar a rodar como eu mesmo falei pra vocês, eu vou começar a rodar de moto e eu estava esperando o aplicativo aprovar e chegou pra mim essa mensagem de hoje e no vídeo de hoje eu também vou dizer pra vocês quantos dias se passaram até eles aprovarem bom pessoal, demorou um pouco a documentação assim que eu enviei enviei foto e assim, um recado pra você que está querendo rodar no aplicativo da Uber e ainda não foi aprovado, primeiramente quando você for tirar sua foto a foto do seu perfil que eles pedem lá no aplicativo tira uma foto nítida, liga a luz se você usa óculos tira foto sem óculos tá, porque senão eles vão reprovar o seu perfil então tira uma foto sem óculos se você está com alguma coisa tipo no rosto se você é mulher no caso está com alguma maquiagem tira a maquiagem deixa o seu rosto limpo, tá e é muito importante a nitidez tira uma foto nítida tá bom e assim em relação a documentação quando você for mandar isso é muito importante tá, só isso aí já garante o seu like aí e assim também eu vou estar criando um grupo só lembrando eu vou estar criando um grupo pra você que está querendo aí acompanhar quanto é que a gente vai fazer por dia rodando no aplicativo Uber em 99 vou estar criando um grupo pra você aí participar né você que também está querendo rodar no aplicativo você também que já roda eu vou estar deixando ele aqui embaixo na descrição e aí a gente vai trocando informações e só lembrando pessoal em relação a documentação quando você for mandar documentação ou você tem a versão de mandar por foto e também baixando em PDF sugiro a você tá quando eu mandei por foto não aprovou tão rápido beleza ele demorava ficava carregando e quando eu peguei baixei fui lá naquela parte lá da carteira digital né que é essa daqui agora você vem aqui no seu celular cadê hoje em dia a carteira é assim né pessoal você pega entra e baixa tá é bem simples você pode estar baixando a sua e você envia a chance de você ser aprovado fazendo isso praticamente dobra então é muito importante isso bom pessoal agora eu vou estar falando pra vocês quanto tempo levou pra eu ser aprovado eu fiz o meu cadastro né meu colega veio aqui em casa domingo e ele me ajudou me deu dica eu até fiquei surpreso porque ele me mostrou quanto é que ele conseguiu fazer em três viagens não duas viagens ele conseguiu fazer 49 reais então tá compensando muito tá então eu peguei cara vou começar a rodar nesse negócio porque realmente vai me ajudar a questão da minha renda vou é e também vou tô pensando em gravar vídeo quem sabe aí com isso aí também ajudar outras pessoas que também estão precisando de dinheiro e por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês pra orientar vocês é pra incentivar vocês porque muitas vezes eu percebo que muitas pessoas tem as informações mas não gosta de passar eu tô aqui gravando esse vídeo aqui pra orientar vocês de uma melhor forma e assim em relação a documentação quando eu mandei a documentação por pdf tá por documento no caso você entra lá naquela pasta lá no seu celular provavelmente vai ter o nome documentos e você envia o pdf fica até melhor deles aprovarem porque fica mais nítido tá e assim em relação a demora desculpa a minha voz porque ela tá um pouco rouca eu tô um pouco gripado tá peço até perdão pra vocês e assim em relação a demora ele veio aqui meu colega veio aqui em casa a gente fez o cadastro a documentação foi aprovada em 30 minutos se brincar até menos mas pra eles aprovarem pra você começar a rodar geralmente demora em torno de 7 a 14 dias no meu caso graças a Deus demorou um pouco eu tava até esperando que demorasse mais porque muitas vezes eu percebi e também conversando com algumas pessoas que são Uber algumas pessoas demoraram até mais demoraram uma semana 7 dias 13 dias então no meu caso domingo segunda terça no caso demorou 3 dias pra ele aprovarem o meu cadastro na Uber na Uber pelo ser aprovado e começar a rodar como eu tô mostrando aqui pra você parabéns tá tudo ok tudo pronto pra você começar a dirigir você vem aqui clica ok pronto aí aqui ele já começa aí se eu clicar aqui eu vou iniciar vou ficar logado no aplicativo essa minha região aqui tá pegando um bom dinâmico olha isso caramba isso aqui quer dizer que se você rodar além da sua viagem você vai tá ganhando esse valor então isso aí ajuda muito pessoal muito mesmo o vídeo foi esse eu peço é você que você entre no grupo se você quer realmente participar de um grupo que realmente vai tá te ajudando realmente vai tá compartilhando informações valiosas pro seu dia a dia pra você tá ganhando dinheiro entre em contato tá entre em contato nesse grupo fica presente nesse grupo se comunica fala com o pessoal que vai ser um prazer a gente aí um ajudar o outro isso aqui é uma irmandade isso aqui é uma família beleza família tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo vídeo até mais tchau tchau